Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. Um adolescente de 14 anos foi baleado na cabeça ontem na Zona Norte de Manaus. O jovem teria trocado tiros com a PM e acabou atingido no confronto. Segundo a polícia, o adolescente estava com esse revólver que teria sido usado contra os policiais. Além da arma, os PMs ainda encontraram droga e dinheiro com o suspeito. Segundo a polícia, tudo aconteceu por volta de 4h30 da tarde, quando as viaturas entraram na rua Santa Helena, no Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus. As viaturas foram recebidas a tiros e os PMs foram obrigados a revidar. Após a ocorrência se estabilizar no local, eles verificaram que o adolescente de 14 anos havia sido baleado. Em seguida, eles pegaram o jovem e levaram até o Hospital Platão Araújo, onde ele recebeu os primeiros atendimentos. Ontem mesmo, o adolescente foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio para ser submetido a uma cirurgia na cabeça. Duas mortes foram registradas na noite desta segunda, no Nova Cidade, Zona Norte da capital. Em um dos casos, a vítima foi atingida por 17 tiros. O repórter Valdir Adriano traz as informações. Pois é, Priscila, duas pessoas foram mortas só aqui no Conjunto Nova Cidade, na Zona Norte da capital amazonense. A primeira delas foi identificada como Anderson Vitor Souza da Costa, de 28 anos. Ele estava nesta borracharia aqui no bairro Nova Cidade, na Avenida Margarita, quando foi surpreendido por ocupantes de um veículo branco, que já chegaram atirando. Além dele, outras duas pessoas também foram alvejadas a tiros. Uma foi a Anne Caroline da Silva Santiago, de 26 anos, e o outro foi o Fábio José Menezes da Silva, de 37. Ele foi atingido na coxa e também nas nádegas. As duas vítimas sobreviventes deste ataque foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Além deste caso, também houve uma execução de um mototaxista de 28 anos, identificado como Ageu Cordeiro Serrão. Ele tinha três filhos. Segundo informações de policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária, ele estava num ponto de mototaxi na Rua 25, no loteamento Buritis, que fica aqui também, no Nova Cidade, quando foi surpreendido por uma dupla que atirou várias vezes contra ele. Os disparos atingiram a região da cabeça e também do tórax da vítima, que morreu no local. Os dois casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigada, Valdir. Mais de 10 casos de sarampo são confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Desses, 9 são em crianças de até 2 anos. Com isso, o total de casos subiu para 16. Outros 173 são investigados. Já no interior, foram 9 notificações, sendo que uma já foi descartada. A campanha de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde de Manaus vai até sexta-feira. Crianças até 6 anos são o público-alvo da campanha. A previsão de cheia deste ano é abaixo do esperado. Mesmo assim, 15 bairros em Manaus passam por um monitoramento feito pela Prefeitura nessa época do ano. O nível do Rio Negro hoje chegou a 25 metros e 19 centímetros. E isso tem preocupado as autoridades da capital. E agora a gente está iniciando essas atividades de Operação Cheia 2018, junto com as secretarias integradas, para que a gente possa entrar nessas áreas, verificar e identificar os moradores e continuar o monitoramento das residências. Caso encontre alguma situação de risco de desabamento, iremos tomar as providências imediatas. De acordo com os moradores, quando chove, aqui alaga, o Rio Negro subiu, entra na casa das pessoas. E muitos dos moradores têm que dar o jeitinho brasileiro ao caso da dona Maria de Nazaré, que com toda a família vai para o segundo andar da casa para fugir da cheia. Suspende as coisas só para cima e põe embaixo quando a água desce. É porque tem dois pisos na minha casa. É difícil, né? É, mas o que a gente pode fazer, né? São 15 bairros monitorados toda semana. Esse ano a gente acredita que possa até aumentar, não é? Mas a realidade é que nós estamos justamente ajustando isso, fazendo esse cadastro, para que a gente possa ter a certeza de quantas famílias nós vamos ter que atender aqui no bairro do Erucandos. Um cadastro socioeconômico é feito caso seja necessário. Eles podem receber um auxílio aluguel no valor de 300 reais até o fim da cheia. Esta senhora espera não passar por sufoco este ano. Quando chove, fica horrível aqui, uma cachoeira danada. Entope esse esgoto, é horrível, entope tudo, aí fica aquela lagoa só. O monitoramento dos 15 bairros da cidade vai ser realizado até o dia 7 de maio deste ano. O time do 3B se classificou para a fase de grupo da série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A equipe vem com algumas mudanças e segue forte na preparação para o acesso à primeira divisão. E a preparação é forte, treino pesado, embaixo de sol, aqui não teve moleza. É assim que as meninas do 3B esperam chegar ao grande objetivo, acesso à série A do Brasileirão Feminino. No último dia 26, o time enfrentou o Gurupi de Tocantins na seletiva para a série A2 do Brasileirão. O time amazonense ganhou de 4 a 0 e se classificou para a fase de grupos do campeonato. Depois desse jogo contra o Gurupi, o técnico Leandro Silva pediu desligamento do clube após ter tido um desentendimento com a diretoria. E levou junto com ele outras quatro atletas, lá para o time Vitória de Pernambuco. Quem assume agora o comando do 3B é o técnico Sérgio Duarte. Na verdade, o Leandro veio mais para o jogo da seletiva, aí terminou o jogo, a diretoria achou por bem trocar o treinador. Contratamos o Sérgio Duarte, ano passado eu trabalhei um período com ele no Iranduba. Sérgio Duarte é um velho conhecido do futebol amazonense. Já treinou vários clubes masculinos. Ele teve a primeira experiência com o time feminino no ano passado, quando comandou o Iranduba e levou o time ao quarto lugar do campeonato brasileiro. Nessa nova etapa da carreira, o discurso dele é apenas um, humildade. Independente, respeitamos o nosso adversário, um adversário qualificado. Vai jogar em casa, vai ter só torcida, evidentemente, mas o 3B está se preparando para, tanto em casa como fora, a gente jogar somente de uma forma, que é buscando a vitória. Com a saída de quatro atletas do elenco, o presidente do time garante que reforços vão chegar em breve para compor o grupo. Nos próximos dias, anunciando mais cinco novas contratações. O time vai contar com a experiência da zagueira e capitã Tânia Maranhão, que veio do Flamengo e já disputou quatro Olimpíadas e cinco mundiais pela seleção brasileira. Tento ajudar na melhor maneira, acho que a gente está pelo caminho certo, passar para elas realmente o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso objetivo para o campeonato. O que realmente, qual é, o que a gente realmente quer chegar, onde que a gente quer chegar. Então isso é legal, que a gente troca figurinha, elas vêm para mim, perguntam, a gente está aqui, eu tento passar a experiência da melhor forma e eu acho que o time está pelo caminho certo. O time amazonense vai fazer sete jogos na primeira fase da competição, três em casa e quatro fora. O primeiro confronto já tem data marcada. Vai ser dia 25 de abril contra o Sampaio Correia lá em São Luís do Maranhão. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a TV em Tempo e é às 10h50 com a Márcia Lasmar. Ela já está no estúdio e conta para a gente o que é destaque hoje, né Márcia? Bom dia para você. Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. No programa de hoje a gente vai trazer para você notícias que vêm lá da Zona Norte. Um homem suspeito de roubo foi linchado na comunidade Santa Inês, ou melhor, na Zona Leste de Manaus. A vítima, segundo a polícia, seria um usuário de drogas. Infelizmente, a consequência de quem usa drogas sai fazendo, cometendo pequenos furtos e acaba nessa situação, né? Tiram a vida dele, tiraram a vida dele com muita surra. Cinco famílias perderam tudo depois que as casas delas foram destruídas em um incêndio no Coroado, na Zona Leste da capital. Segundo os moradores, o corpo de bombeiros demorou a chegar e não tinha água suficiente para poder ajudar a combater as chamas. Ontem, no finalzinho do programa, nós ainda trouxemos imagens do início do incêndio, onde alguns moradores diziam que só tinha uma casa pegando fogo e a gente trouxe aí para você no início, no final do programa, e infelizmente cinco foram destruídas. A gente também vai trazer a denúncia da comunidade que vem lá do Travessa 1, na Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. Os moradores mal conseguem trafegar na rua. Um senhor de 104 anos que mora ali, tem uma casa no local, já caiu diversas vezes. A gente vai acompanhar tudo isso com o Bruno Fonseca, que foi lá no Santinês e vai trazer para a gente as notícias. No quadro Manaus Selvagem de hoje, o biólogo e apresentador Rodrigo Hidalgo vai falar sobre as maiores serpentes do mundo. Já estou com medo, viu Priscila? Porque daqui a pouco ele vai trazer, vai querer trazer uma serpente para cá também. Ele já trouxe rato, já trouxe aranha e sobra para mim essa história toda, né? Tudo isso e muito mais, vocês acompanham daqui a pouquinho, às 10h50, viu Priscila? Obrigada, Márcia, mas você é uma menina corajosa, né? Uma cobra não vai te assustar, não. A gente tem coragem na hora que é para poder usar a coragem, né? Eu prefiro reservar a minha coragem para um risco real. Esse negócio de ficar brincando com cobra e com rato não é comigo, não, viu? É complicado, né? Obrigada, Márcia, até amanhã. Obrigada, tchau. Essa é a edição do Boletim Tempo Amanhã, termina aqui. Até a próxima.